Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, na alegria de estarmos juntos Como irmãos e irmãs ao redor da amada Mãe Maria Que aqui nos congrega na vivência passo a passo Desta segunda semana do tempo da quaresma Quando Cristo, meu irmão, minha irmã, nossa vida Aparecer entre nós, como lembra o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses Também com ele seremos revestidos de glória Entretanto, aos apóstolos que deviam ser confirmados na fé Introduzidos no conhecimento de todos os mistérios do reino Esse prodígio ofereceu ainda outro ensinamento Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas Como nós ontem ouvimos da palavra de Deus Apareceram conversando com o Senhor Afim de cumprir-se plenamente na presença daqueles cinco homens O que fora dito Será digna de fé toda palavra proferida na presença de duas ou três testemunhas Na verdade, as páginas de ambas as alianças confirmam-se mutuamente O esplendor da glória presente mostra com total evidência Aquele que as antigas figuras tinham prometido sob o véu dos mistérios Sirva, portanto, a proclamação do Santo Evangelho Para confirmar a nossa fé E ninguém se envergonhe da cruz de Cristo Pela qual o mundo foi redimido Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e serei perdoados Dai e vos será dado Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante Será colocada no vosso colo Porque com a medida Com que medirdes os outros Vós também sereis medidos Amado e amada de Deus A fraternidade é o nosso compromisso Desdobrada em solidariedades Em respeito, em comprometimento de cada um Uns pelos outros Por isso, quando o Senhor diz Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso Traça para nós o programa da nossa santificação A nossa santificação não é perda jamais da nossa liberdade Pelo contrário, é um alargamento da nossa possibilidade de agir e de fazer com que o nosso amor desdobrado se multiplique e nós possamos olhar cada pessoa com respeito, com alegria e fazer não apenas alguma coisa, ou não fazer apenas alguma coisa quando nós temos o interesse de recebermos de volta alguma coisa, mas de fazermos sempre o bem. A nossa santificação não é perda jamais da nossa santificação não é perda jamais da nossa santificação, mas de fazermos sempre o bem. advances da nossa santificação não é perda jamais da sua costuma, mas de fazermos sempre o bem. Obrigado.